E aí meu amigo Cripto, beleza? A FLOG foi anunciada lá no BSC News e vamos ver essa notícia a partir de agora você titular FLOG, eu convido você a se inscrever aqui no canal da Cripto News, tá bom? Você titular FLOG, pode se inscrever e ficar extremamente à vontade, beleza? É isso, vamos com o vídeo nesse momento aí, torne-se membro a galera mais antiga aí do canal, tá? Vamos lá, FLOG aqui, já vamos clicar no BSC News, já tá tendo um delay aqui pra carregar o site em relação a Baby Dogecoin até porque falamos do anúncio aí de Baby Dogecoin no BSC News hoje, assim como falamos do FLOG já, tá? Hoje, né? Agora vamos dar aquela reendossada, né? E eu já mando um abraço pra quem? Ah, você já sabe, né? Pra já é outro lendário aí que me ensinou a traduzir por aqui ó, acho ali o tradutor ali ó, já faz aquela alteração insana, aperta um enter e já volta aí passando a notícia do FLOG diretamente pra você ouvinte porque o Shopping FLOG já tá em evidência é, rapaz tá insano, hein? prepare-se pra desfilar aí pela comunidade com o nosso equipamento FLOG a loja FLOG a loja tá um pouco cara, né? em relação ao Brasil mas tá no ar a loja FLOG foi ao ar aí no dia 19 de abril com ampla seleção de itens, né? a venda pra pessoas de todas as idades também animais de estimações né? sendo peludo ou pelados né? pelados aí no sentido sem pelos, né? a loja tem itens disponíveis como camiseta moletom capa de celular entre outras coisas ali que vimos naquele vídeo ali onde falamos de FLOG ainda hoje mais cedo FLOG fez uma parceria significante com o Bynice Pay para facilitar aí o pagamento em relação a essa loja, né? tá aí interessantes equipamentos e itens disponíveis na novas mercadorias aí de FLOG também tem preço que não são tão alto em relação ao mundo mas é tão alto em relação às decepções aqui da América do Sul né? em relação a Argentina em relação a Brasil aonde, né? enfim não quero nem trazer o lado político aqui não mas aonde essa galerinha aí predomina no poder torna-se alto porque já sabe como é que funciona, né? é... mais pra eles e menos aí pra... pro brasileiro aí mais humilde, né? pra nós tá caro tá caro mesmo moletom custa aí 49 dólares né? 49 dólares aí aí a gente pega aqui humildemente com todo respeito 49 dólares, né? e multiplica aí por 5,2 aí, né? que o dólar tá basicamente variando isso você vai ter 254 reais o moletom rapaz aí você abre lá a Shopee e acha lá um moletom lá por 50 contas onde que você vai comprar? é complicado, né? mano camisas a partir de 19 dólares aí, né? e muitos itens abaixo de 30 dólares aí pra animais de estimação tá aí alguns dos exemplos né? tem pra criança acessórios também tem aqui a bandana asada pra cachorro e acessórios aqui pra celular e tudo mais né? a equipe Flock sempre valorizou marketing e exposição de marca isso é verdade né? sempre trabalhou aí com marketing externo né? interno também né? sendo aí buscando parceria com grandes clubes de futebol externos aí parcerias parcerias não divulgação externas aí pontos estratégicos né? na Europa e nos Estados Unidos chegou até se jogar no meio aí de canal de comunicação né? canal de televisão aí botando um comercial extremamente interessante em relação a divulgação Flock e agora tá aí né? trabalhando com um shopping né? se dá certo isso aí pode marcar história no mercado cripto uma moeda meme aí com uma capacidade extraordinária o projeto se envolveu em grandes campanhas de marcas públicas nas principais cidades do mundo agora o projeto terá aí sua loja né? tá disponível aí pra todo mundo basicamente isso e é isso esse é o Flock o poder de Flock BSC News soube trabalhar muito bem essa notícia tamo junto um abraço aqui para para o Logos por criptomoedas um abraço aqui para o Jean um abraço aqui para Magos das Cripto Laranjinha também tamo junto Almir tá? também tamo junto e é isso seu comentário é sempre importante comente os próximos vídeos tamo junto a nós um abraço a todos fui